50 mil soldados sul-coreanos e outros 25 mil dos Estados Unidos participam a partir desta segunda-feira no exercício militar anual Ulchi Freedom Guardian, com a simulação de uma ofensiva da vizinha Coreia do Norte. Na prática, deverão realizar-se, entre outros, ensaios de artilharia com fogo real ou manobras de aviões de combate de forma a coordenar a defesa de Seul e Washington perante um ataque potencial. O exercício, que se prolonga até 2 de setembro, é em grande parte simulado digitalmente, mas já provocou uma escalada de tensão. Apesar das forças conjuntas assegurarem a natureza não provocadora das manobras, a Coreia do Norte já garantiu, através da Agência Estatal de Notícias, que ao mínimo sinal de agressão, um ataque nuclear preventivo reduzirá a cinzas a fonte da dita provocação. O clima está ainda mais tenso na sequência de vários casos de desertores de alto nível. A presidente da Coreia do Sul já fez saber que o exército sul-coreano responderá de forma contundente a qualquer ação hostil. Amém.